oi 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 gente você é porque eu tô jogando aqui no Washi e eu tô jogando com a Rena aqui porque eu acho que tá bugado essa voz aqui, porque eu vou jogar essa partida aqui que não pode trocar de Minion então vamos com essa da Rena oi 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 oi, oi 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Mãe do céu Vai abrir Mãe do céu Mãe do céu Já vintei Eu vintei Deve-me ser atacado em mim Não Puxa para trás Vai acerta Não eu não consegui Certei ai meu Deus mas e mais um e mais um gente eu volto e já volto e e gente voltei eu vou ver a surpresa é se ser a fada ai vou pegar se eu ter ela bom e 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 finalmente finalmente consegui esse 10 estrelas do mar consegui um então vamos e 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